E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal tome novos depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado federal Daniel Silveira. Os dois devem ser ouvidos na investigação que tem, aliás, que teve como alvo o senador Marcos Duval. A PF investiga se há tentativas de atrapalhar as apurações sobre os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber as nossas notificações.